1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 Não fecha Não fecha Olha aqui o João Segura aqui Ai meu Deus Quero desistir Segura aqui filho Isso, vai segurando ai Segura ai do inicio ao fim Vou segurar também o João É É Pega o braço 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 Pega o braço, prende o pé lá em baixo Vai João Esse O mesmo É É É É É É É o o o a ali A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL